Atende número 4, processo 48.500.12.18.2010.57 Prorrogação de prazo para implantação de reforços nas instalações da usina Reversível Pedreira de titularidade da empresa Metropolitana de Água e Energia. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Em 22 de agosto de 2012, a EMAI solicitou fosse prorrogado de 15 de outubro de 2012 para 30 de novembro de 2013 o prazo fixado na resolução autorizativa 30.27.2011 para implantação de reforços na usina Reversível Pedreira assim fazendo sob o argumento de que o atraso nas obras decorreu do seu dever de contratar por meio de licitação e do contingenciamento de sua previsão orçamentária. Por meio da nota técnica 95 de 2012, a SRG recomendou o não acolhimento das justificativas apresentadas e opinou pela aplicação de multa a EMAI correspondente a 1% do valor do ressarcimento dos reforços para cada mês de atraso. É o relatório. Procuradoria. Aqui a questão é manifestamente técnica. A Procuradoria não foi consultada e não tem nenhuma manifestação adicional. Senhores, sobre as excludentes de responsabilidade invocadas pela ANEL, em relação à primeira nós temos a súmula, a súmula 3 de 2010, segundo a qual a sujeição de um determinado agente a procedimento do estatório não o exime do cumprimento dos prazos estabelecidos nos atos de outorga. O outro argumento trazido pela EMAI, de dificuldades financeiras e restrições orçamentárias, também não são considerados procedentes pela diretoria e em diversos precedentes. Portanto, eu afasto a fundamentação trazida pela EMAI para justificar o atraso. E a segunda questão a ser analisada é essa de não considerar a redução do ressarcimento que está prevista na resolução. A gente está prevendo um abatimento no montante de SRS de 5% para cada mês de atraso e a SRG sugere que seja 1% a multa a ser aplicada. Eu estou afastando essa sugestão da SRG por três argumentos. O primeiro é o de que essa previsão de abatimento no montante a ser ressarcido, ela decorre do fato de a implantação daqueles equipamentos ser urgente para fins de atendimento. Então, se ocorre um atraso, nesse caso aqui de 11 meses, a importância daquela implantação de reforço, ela perde um pouco do seu objetivo. Portanto, perde também valor à prestação do agente. O segundo argumento é de que isso não é uma multa, isso é um sinal regulatório para que a gente faça o quanto antes, na linha do que a gente faz com a parcela variável por indisponibilidade no segmento da transmissão. E por último, eu faço uma observação de que assim que foi editada a resolução, e caso depois de verificado o atraso, a gente alterasse o valor de abatimento no montante a ser ressarcido, isso constituiria um sinal, tanto para a EMAI quanto para os demais agentes, de falta de necessidade de cumprimento das nossas determinações. Então, por essas três razões, eu sugiro que seja mantida a aplicação do abatimento de 5% por cada mês de atraso, conforme está previsto na resolução autorizativa 3027-2011. Do exposto, considerando que consta do processo em tela, voto por indeferido o pedido formulado pela EMAI, de prorrogação de prazo para implantação de reforço nas instalações da usina reversível Pedreira, e mantendo o percentual de 5%, estabelecido na resolução autorizativa 3027, de abatimento do montante correspondente ao valor total do ressarcimento, autorizado para cada mês de atraso da EMAI na implantação dos reforços nas instalações da reversível Pedreira. É o voto. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O editor decidiu indeferido o pedido formulado pela EMAI, de provação do prazo para implantação dos reforços nas instalações da usina reversível Pedreira, e mantendo o percentual de 5% estabelecido na resolução 3027, de 2011, de abatimento do montante correspondente ao valor total do ressarcimento, autorizado para cada mês de atraso da EMAI na implantação dos reforços nas instalações da usina reversível.